Saudações Netwebáticas e sejam bem vindos aqui ao meu canal do Youtube Estamos aqui para a atualização da loja de Fortnite para o dia 28 de 11 de 2019 E então o que é que temos? A Rinha Autonal Era uma skin que eu queria, portanto é uma skin porreirinha, não é? As botas e tal, pôs a capinha, as folhas Fica bem da nice Mudar-se de estações Muito fixe esta queen Muito fixe Temos a rinha do gelo e etc E agora temos aqui uma tatuagem Uma tatu Está nice, vou comprar Rinha Autonal Mas já posso usar a coisinha Ok, está feito Agora temos aqui as cogumilosas Ok São feias à bruta Não gosto Isto é uma picadita Temos aqui o queijo extra A parte do conjunto de pé de pizza Aqui estilos desbloqueáveis Este e este É Não é assim aquela coisa assim É muito Panta Espetacular Não é? Portanto Depois temos a pizareira Portanto é uma picadita Que é um cortador de pizza Não é? É falsa de entender isto Temos a fatiadora noturna 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 Que é uma dupla fatiadora E está feito Porque esta não tínhamos maneira para não Agora temos a espatuleta Temos aqui o sabor voador Temos aqui o sabor voador Este glider aqui Temos o chefe carnudo Com um pouco de batatas Não é? Com frita Isto quer dizer que vem a batalha de comida Lá temos o astro assassina E o saltitador criogénico Ok É um coelhinho ali dentro É piloto dos brutos Só que versão azul Não é? Portanto No ritmo Temos aqui esta Este gesto não é? Este emulto Já está nice Deu um gás Nós fizemos outra vez Nós fizemos outra vez Temos aqui o glup Que é um envelopamento para armas e veículos Temos aqui Várias de passagem para os veículos Está nice Divergente Está de volta esta skin Isto E temos o levantamento Shaolin Yeah Muito nice Portanto Esta é a loja para o dia 28 de 11 de 2019 Estamos quase na Black Friday Estamos quase também no Natal Pessoal Guardem os V-Bugs Porque vem o inverno Vêm as skins de inverno Não se ponham a comprar já tudo na loja Não é? Vamos ter aí alguns giveaways Acho eu Ainda tenho que falar com os meus Patrocinadores oficiais E com o dono do canal Mas Basicamente Será Algumas coisas Por isso adicionem NetWeb Na Epic E Têm que sair meus amigos Há mais de 3 dias Para ganharem então skins Senão nós também podemos fazer outra coisa Agora Têm que apoiar É o NetWeb como criador Porque se apoiarem Ele vai ter direito a alguns dólares E os dólares convertidos em euros As pessoas dá para impor Então Investir em giveaways Para vocês Aceitar Está feito NetWeb Resolve Arrasem